Mãe Cadê mamãe? Cadê mamãe? Bem linda, papai Mãe, mamãe, mamãe Oh, que lindo, deve estar com ciúme Mãe, mamãe Mamãe, fala dadá Dadá, fala Dadá, dadá, papai Tá morrendo de ciúmes Dery tá morrendo de ciúmes Fala dadá, dadá Não Só mamãe Avalou geral Só mamãe Tadinho, fala dadá Tá bom, amiga Tchau, beijo